Após o término do casal Manny e Davi, a Globo precisou contratar atores pra finalizar o documentário do campeão do BBB 24. Esse documentário aí tá sendo esperado por muitas pessoas, a gente tá na expectativa pra saber o que a Globo vai colocar nesse documentário e a Globo precisou contratar atores pra representar Davi e Manny na cena que eles se conhecem no bar. Isso foi em Salvador e inclusive gerou um burburinho ali entre os fãs que acharam que os dois estavam juntos novamente e foram até o local esperando encontrar o casal. Mas aí tudo ficou bem claro, né? Se tratava de dois atores pra finalização do documentário. Lembrando que a Manny já gravou seu depoimento antes mesmo do Davi sair da casa, mas ela não quis continuar no projeto. Então a Globo, que queria colocar essa cena no documentário, precisou contratar dois atores pra fazer uma reconstituição, né? Há lá aquele programa Linha Direta, vocês lembram do Linha Direta? O Linha Direta era um programa que trazia ao ar algumas investigações de crimes e dramatizava algumas cenas, né? Que obviamente não poderia contar com as pessoas reais e trazia alguns atores pra fazer a dramatização. Isso que a Globo vai fazer no documentário do campeão do BBB. Eu tô bem ansioso pra ver esse documentário. E você? Comenta aqui. E você? Comenta aqui.